O governo federal publicou novas regras para o setor automotivo nacional. O programa Inovar Auto tem como objetivo aumentar a competitividade da indústria nacional de veículos e gerar empregos. Os consumidores ganham com carros mais econômicos e seguros, já que o programa prevê incentivos na cadeia de fornecedores, em engenharia, na tecnologia industrial básica, pesquisa e em desenvolvimento. Pelo decreto, os veículos produzidos pelos beneficiários do regime a partir de 2017 terão de consumir em média 12,08% menos combustível do que atualmente. Para habilitar-se ao novo programa, as empresas terão de se comprometer com uma série de metas, entre elas com um número mínimo de componentes nacionais na fabricação. Saiba mais sobre as políticas públicas do governo federal.